. 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 E aí, Isabela, você tá montando? Tá, não. Deixa eu botar assim pra te mostrar com as suas irmãs. Vem aí pra mim. Meu papai, tu não sabe disso? Eu adoro aventureira, eu li do fone, eu vou...